da Dinamarca, e a gente está começando o segundo ciclo-debate, que é uma parceria da Embaixada com a Ciclocidade, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Esta é uma série de debates sobre ciclismo no Brasil, e o tema de hoje é intermodalidade, que é como bicicletários, acessos no transporte público e serviços de bike compartilhada podem estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. A gente tem um grupo qualificado de especialistas para falar sobre esse tema, então, sem muita enrolação, vamos começar? O nosso primeiro painelista é o arquiteto e urbanista Lasse Scheldt. Ele é fundador da empresa Moving Spaces e cofundador do Bicycle Innovation Lab, e membro do Conselho da Embaixada do Ciclismo da Dinamarca. Ele acredita que a bicicleta está no centro de qualquer bom planejamento urbano, e vai nos explicar por que Copenhague é uma referência nesse campo. Bem-vindo, Lasse, e fique à vontade também para compartilhar a sua tela, para a gente poder ver a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Espero que todos possam ver a minha tela. Intermodalidade, bicicletários e bicicletas compartilhadas. Vou começar, então, dizendo que um dos principais aspectos em Copenhague é por que as pessoas andam de bicicleta. Primeiro porque é a forma mais rápida de transporte. Então, nós estamos desenvolvendo em toda a Dinamarca a criação de um incentivo natural para o uso de bicicletas, porque é simplesmente o transporte mais rápido, não porque seja ecoamigável ou barato, e também não por exercício, é simplesmente porque é a forma mais rápida de transporte. Então, a intermodalidade, há alguns anos atrás, nós falávamos disso na Dinamarca, provavelmente vocês também tinham os mesmos problemas, vocês tinham motoristas, pedestres, pessoas utilizando o transporte público, mas não havia uma palavra para descrever quem usava todos os meios de transporte. Então, nós começamos a utilizar o termo mobilistas, né? É aquela pessoa que utiliza o trem, que utiliza a bicicleta, que anda a pé, são pessoas que não temem mudar e se adaptar ao momento e à situação. Então, aqui nós temos uma figura que descreve a ideia do mobilista. Você pode andar, talvez não, você pode usar a bicicleta, e aí vemos a diferença. Temos essa parte secundária, que seria de bicicletas mais específicas, com finalidades mais específicas, bicicletas elétricas, bicicletas mais rápidas. Então, é uma camada que vem crescendo bastante ultimamente. Basicamente, eu diria que em todo o mundo, após as restrições devido à Covid, as pessoas entendem que tem que mudar de atitude, mas mesmo que seja uma distância maior, você pode usar um ônibus ou um trem e, por último, o uso do carro ou do avião. Como arquiteto, também eu devo falar sobre o desenvolvimento da cidade. Então, aqui à esquerda, nós vemos a cidade onde Hans Christian Andersen nasceu e, na década de 60, eles fizeram essa grande avenida. Isso era muito comum em termos de planejamento na década de 60. Hoje, esse novo desenvolvimento levou a um redensamento dessa área. É muito interessante agora para pedestres, para ciclistas, e os carros não podem mais cruzar nessa parte central da cidade. E vemos aqui nessa última foto, a avenida aqui à esquerda, e nós temos aí um edifício bem alto aí no meio, então isso mudou bastante a dinâmica da cidade. E são algumas das coisas com as quais nós tivemos bastante sucesso ultimamente. E, claro, ruas livres de carros são muito importantes, muito importantes porque, sem o carro, você tem a possibilidade de utilizar outros meios de transporte, pode usar ônibus ou bicicleta. Só para mostrar rapidamente a forma como nós trabalhamos na Dinamarca. Nós temos essas separações entre calçada, ciclovia, e nós temos essas separações. Aqui é bem baixinho, mas vemos uma separação física. O carro, normalmente, fica bem atento e não invade a parte da ciclovia. As pessoas... Isso funciona muito bem. E também temos os super highways para bicicleta, que estão destacadas em laranja. Se você quiser usar a bicicleta desde a área de subúrbio de Copenhagen, onde muitas pessoas residem, até o centro, você pode utilizar essa super highway e rapidamente chegar a Copenhagen, acessar o centro de Copenhagen. Na Dinamarca, nós temos uma combinação muito boa de trens e bicicletas. Se o trajeto é muito longo, você pode trazer a sua bicicleta e entrar no trem com a sua bicicleta. Então, é um meio bem popular e fácil e você pode entrar no trem gratuitamente com a sua bicicleta. Então, adaptaram vagões para acomodar as bicicletas na área de Copenhagen e toda essa ferrovia que circunda a Copenhagen. Então, nós vemos aí uma hierarquia, uma ilustração da hierarquia. Eu sei que nós temos um metrô que não é subterrâneo, nós temos um metrô de superfície. E aqui nós temos uma interseção e vemos com muita facilidade a hierarquia. Quando nós temos as bicicletas bem próximas da estação, nós temos os carros mais distantes. Então, fica bem mais fácil de acessar a pé. E, claro, quando você cria esses cenários de estacionamento para bicicletas, facilita muito para que as pessoas escolham aquilo que você deseja. E onde nós temos ônibus, nós também temos ciclovias. Então, se você precisar, ou pistas exclusivas para bicicleta. Então, se alguém chega com um carrinho de bebê, por exemplo, talvez você tenha que esperar o próximo ônibus, mas é uma forma bastante fácil de chegar em casa. E também é preciso poder acessar as estações para pegar o trem. E aqui nós temos um exemplo muito bom. Temos essa infraestrutura bastante específica que permite o acesso à estação de trem por bicicleta. Então, há um incentivo muito forte para que as pessoas utilizem essa combinação de bicicletas e trens. Mas, quando falamos também de bicicletas com finalidades específicas, como, por exemplo, delivery, tem havido bastante inovação ou renovação nessa área de bicicletas de carga. Temos nove marcas diferentes locais lá em Copenhagen que produzem bicicletas de carga. Então, é uma coisa bem comum já, bem popular. E nós esperamos que as empresas de delivery utilizem cada vez mais essas opções. Noura Brogert é apenas um exemplo onde havia uma dominância de carros e isso mudou muito. Somente ônibus passaram a acessar essa área e poder estacionar nessa área. Então, a intermodalidade retomou essa rua e agora os ônibus chegam no horário certo porque não ficam retidos pelo tráfego. E aqui nós vemos uma análise que foi feita há algum tempo, onde vemos uma redução de 57% do uso do carro e um forte aumento no uso de bicicletas. E nós temos, então, essa porcentagem aqui, nós vemos aqui um lugar bem específico onde instalaram alguns bancos e passaram a medir o tempo que as pessoas gastam nessa área ou passam nessa área. É uma área bastante popular que as pessoas gostam de transitar e descansar nos finais de semana. E aqui nós vemos uma imagem cotidiana de manhã, seja, não importa o tempo, faça sol ou chuva, e é um modelo que está sendo copiado em outros bairros de Copenhagen. Estamos reduzindo a largura das ruas, das vias, para criar opções melhores para ônibus. Nesse caso, para ônibus e bicicletas também. Também criamos ruas exclusivas para bicicletas, onde os carros são permitidos, mas as bicicletas têm a preferência, os carros têm que ficar atrás das bicicletas. E aqui nós vemos uma imagem do aeroporto. Então, quando eu vou pegar um avião, eu vou de bicicleta até o avião, esse aqui é a minha bicicleta, aqui vemos um capitão, um piloto, então não importa o salário da pessoa, na verdade, a bicicleta proporciona um meio mais fácil e rápido de transporte. Mas é claro que exige muita persuasão para recuperar uma área como essa, a Federação Dinamarquesa de Ciclistas está localizada aqui nesse lugar já há 100 anos. E, claro, é muito cara a infraestrutura para carros, mas era a única forma na época de persuadir as pessoas a retomar a área. Aqui, a mesma área, numa situação completamente diferente, uma solução dispendiosa, porém, uma solução que também ajuda a evitar conflitos. Então, estacionamentos de bicicletas. Aqui também, uma imagem de uma estação, mostrando que é preciso ter um estacionamento bem iluminado para torná-lo seguro. Aqui nós temos um funcionário que ajuda as pessoas a estacionar suas bicicletas e pode ajudar com alguma manutenção. Aqui é a entrada de um shopping, aqui é uma universidade onde as bicicletas ficam subterrâneas e você pode facilmente acessar o elevador diretamente para onde você vai. Então, passa a ser a opção mais rápida. Seria bobagem ir de carro e seria caro também achar um lugar para estacionar seu carro. Nós amamos bicicletas, todos vão entender essa imagem. E estacionamento aqui também, um workshop no canto para fazer a manutenção das bicicletas. Aqui uma outra universidade, mais uma vez, as universidades têm muitos ciclistas. Então, eles têm essas áreas grandes de estacionamento de bicicletas. E aqui vemos um exemplo arquitetônico e muitas vezes não precisamos de infraestrutura, cara, apenas um lugar para estacionar sua bicicleta. Então, não vemos muitas bicicletas acorrentadas, mas nós temos a lei, se você tiver simplesmente essa pequena trava aqui, já é suficiente. A maioria das bicicletas ficam, elas são guardadas com esse tipo de segurança. Então, aqui há o estacionamento das bicicletas de carga. Esse é um outro shopping. E eu persuadi que se você quer receber uma televisão, por exemplo, de bicicleta, você precisa ter esse tipo de infraestrutura. Então, diferentes soluções. Se você vai estacionar fora da cidade, onde há um pouco mais de espaço, e você quer uma cobertura para proteger da chuva, por exemplo, é uma outra solução. Mais uma vez, tem a ver, principalmente na Dinamarca, tem a ver com convidar as pessoas, com soluções locais bem iluminados, que oferecem segurança, e isso facilita muito para os usuários. Então, programas de compartilhamento de bicicletas vão rapidamente passar por esse tema. Claro, é muito importante poder conectar as diferentes áreas, principalmente as áreas mais pobres. Você precisa facilitar para que as pessoas possam acessar seus locais de trabalho. É a melhor forma de ajudar as pessoas no longo prazo. A maioria das pessoas tem a propriedade de sua bicicleta, são proprietários de suas bicicletas. Então, a questão do compartilhamento de bicicletas ou bicicletas públicas, não foi muito bem sucedido por vários motivos. Mas temos agora um novo sistema comparável a esses sistemas que vemos em outros países. Aqui a diferença é que é uma marca local chamada Dunker Republic e eles trabalham com as cidades, com as prefeituras. Diferente de outras empresas de compartilhamento de bicicletas, que simplesmente jogam 5 mil, 10 mil bicicletas ali no meio da cidade e despejam essas bicicletas. Nesse processo, a empresa entra em contato com a prefeitura e em diálogo com a prefeitura tenta resolver problemas de mobilidade em vez de simplesmente criar um novo problema. Então, essa foi a minha apresentação. Eu espero que eu tenha conseguido me manter no meu tempo. Sim, ficou ótimo. Ficou no tempo. para ajudar a estacionar as bicicletas. Mas como é que é o desafio aqui no Brasil? Especialmente quando a gente pensa em São Paulo, que é a maior cidade brasileira. Nós vamos ouvir agora a Maria Tereza Diniz, que também é arquiteta e urbanista e ela é chefe da Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo. Obrigada, Maria Tereza. Você pode... A experiência, né? E dividir a sua tela com a gente. Obrigada. Então, vou compartilhar aqui com vocês e agradecer, né? Provavelmente, vocês também tinham os mesmos problemas, vocês tinham motoristas... Compartilhar aqui os nossos desafios, as oportunidades, né? E como que a gente tem tentado avançar nesse tema aqui na cidade de São Paulo. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo para eu poder me organizar. a gente trouxe aqui um pouco, né? Do que a gente tem feito na cidade de São Paulo em relação ao assunto bicicleta, com enfoque na questão do estacionamento, né? E da integração modal. Então, vou fazer aqui uma apresentação para a gente poder se colocar aqui na questão de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que esse tipo de infraestrutura, né? Tem crescido muito na cidade de São Paulo. A gente tem hoje 681 quilômetros já de estrutura cicloviária, que são divididas em tipologias diferentes, né? Então, a gente tem as ciclovias, as ciclofaixas e um pouco também de ciclorota, compartilhando com os outros veículos na pista. A gente fez, entre 2019 e 2020, principalmente, construímos 177 quilômetros de novas estruturas permanentes na cidade e a gente requalificou também grande parte do que a gente já tinha, que foram 320 quilômetros de estruturas aqui na cidade. E todo esse processo, ele vem sendo feito com muita participação social, que é superimportante, né? A gente tem... Teve 10 oficinas técnicas que foram participativas em 2018 e 2019 para discutir aonde que a gente faria essas estruturas novas e onde que as estruturas antigas estavam precisando de mais manutenção. A gente também fez audiências públicas, 10 audiências públicas para apresentar o plano e mostrar o que a gente estava pensando e ouvir da população, né? Se estava de acordo ou se tinham contribuições da vivência, a partir da vivência da população. E a gente tem também reuniões mensais da Câmara Temática de Bicicleta junto com o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte da cidade. A gente tem visto crescer aqui em São Paulo, né? E os dados da pesquisa OD, de origem e destino, eles mostram isso de forma clara, as viagens diárias como modo principal, né? Então, a gente percebeu aí entre 2007 e 2017 um aumento de 35% nas viagens de bicicleta. Grande parte dos usuários são homens, só 10% são mulheres. A gente entende, né, que isso tem muito a ver com o perfil de percepção de risco em relação ao trânsito, né? Em relação a se expor na rua com a bicicleta. Então, é muito importante a construção dessa estrutura qualificada, né? E segregada sempre que possível, né? E com conforto e segurança. E a gente estima que hoje, né, os dados aí da multiplicidade, que a gente tenha 1,6 milhão de bicicletas na cidade. Então, o número de vendas de bicicleta tem aumentado muito também, os dados da Aliança Bike mostram isso, né? Que aumentou cerca de 50% das vendas entre 2019 e 2020. E principalmente os modelos que são de entrada, que são os modelos mais baratos de bicicleta aqui na cidade. E a gente tem também, a CT, ela tem contadores fixos na cidade, que são esses três aqui, da Vergueiro, Garçom Vidigal e da Faria Lima. E a gente também tem contadores móveis que a gente leva para lugares diferentes da cidade quando a gente quer perceber essas mudanças, né? E avaliar e monitorar o uso de bicicleta em algumas regiões específicas da cidade. Com a questão da pandemia, a gente percebeu um aumento muito grande em alguns lugares da cidade, principalmente aqui, né? Na Vergueiro e na Garçom Vidigal. Mas a gente também teve queda em outros lugares, como a Faria Lima, que é uma região que tem um perfil muito grande de escritório, um perfil empresarial. Então, a gente entende que o número de viagens dessa região esteja muito focada como motivo de trabalho, né? E com essa queda, com o home office, com esse perfil também desse tipo de empresarial da cidade, a gente percebeu uma queda muito grande nessa região. Mas, no geral, a gente tem percebido um aumento de uso de bicicleta na cidade. A gente sabe, né? Que um dos grandes benefícios aí do uso da bicicleta, que são muitos os benefícios, então a gente fala de menor congestionamento, maior qualidade do ar, redução da poluição sonora, maior saúde, né? A questão da atividade física dos próprios usuários, democratiza o uso desse sistema viário, né? Para todos os perfis de renda e perfis sociais na cidade e também por causa da questão da pandemia. Então, é uma mobilidade muito segura do ponto de vista de distanciamento social e importante a gente estimular também na cidade. E a redução de mortes que a gente vem percebendo na cidade, né? E vem trabalhando no nosso plano de segurança viária aqui em São Paulo com visão zero, com esse conceito de visão zero, a construção de espaços dedicados, de infraestrutura cicloviária na cidade, ela tem demonstrado que esse é um caminho correto e que a gente tem visto uma queda, né? No número de acidentes e também no número de mortes à medida que a gente vai construindo novos espaços para esse modo. E para isso, né? A gente teve, recentemente lançou em dezembro do ano passado, um manual, que é o nosso Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, que foi feito em parceria com diversas secretarias da prefeitura, discutindo de forma integrada como a gente deve atuar no redesenho das nossas ruas, não só das ruas existentes, de requalificar essas ruas existentes, mas também das ruas novas que a gente vai construir, a gente vai construir de partida do jeito certo. E um dos temas que a gente discutiu muito na construção desse manual foram os nossos espaços cicloviários. Então, como que a gente deve construir essas estruturas dentro da nossa cidade, como que elas se conectam com os outros assuntos e com todos os elementos urbanos. Então, em relação ao desenho, a gente está falando de parâmetros de dimensionamento desses espaços, quais são as larguras, os raios, as sobreposições com os outros modos, mas também o posicionamento de todos esses elementos no espaço viário. Então, como devem ser os paraciclos, os bicicletários, onde que eles devem estar posicionados, como que a gente estimula o uso da bicicleta e faça com que as pessoas, da mesma forma como na Dinamarca, a gente acabou de ouvir, que as pessoas escolham como o modo mais seguro, mais conveniente, que se for só por uma questão da gente ser ambientalista, a gente sabe que a gente não consegue agregar muito mais usuários, que a gente precisa ter muito mais do que isso. Então, isso é muito importante para que a gente consiga regimentar aí novos ciclistas e novas pessoas escolham esse modo como seu modo principal. Então, a gente mudou a forma como a gente projeta esses espaços aqui na cidade. Então, antes a gente tinha no modelo inicial uma sinalização com tinta comum e hoje a gente faz com tinta antiderrapante, a gente aplicava esse tachão que é refletivo a cada dois metros, hoje a gente faz a cada metro, às vezes a gente usa outros segregadores e buffers e outras coisas para agregar segurança dependendo do local. Antes a gente fazia obras de pavimento ou de guias rebaixadas apenas em ciclovias e hoje a gente faz em todas as estruturas onde quer que seja necessário e também ajustes de manutenção e drenagem. E a gente projeta para o ciclista pensando na dimensão do ciclista ao se movimentar pela cidade, mas também em toda essa dimensão do espaço dinâmico que ele precisa e do atrito lateral e de como isso funciona em movimento e não só de forma estática. Então, todo o dimensionamento foi feito e repensado pensando nisso, fazendo com que as nossas medidas tenham lastro no movimento do ciclista na cidade. Então, a gente tem hoje, além desses espaços que são dedicados aos ciclistas, também o sistema de bicicletas compartilhadas com empresas que são credenciadas para poder operar os seus sistemas na cidade. A gente tem duas operando e seis credenciadas. A gente teve até mais de 2021, os dados mostram 1.158 mil viagens mensais na cidade só com as bicicletas compartilhadas e tem disponível nesse sistema 2.800 bicicletas. A gente está fazendo também a regulamentação da lei de ciclologística para poder aumentar o uso e organizar o uso da ciclologística aqui na cidade que já existe na prática e melhorar esse tipo de trabalho aqui. E a gente sabe que também os aplicativos com a pandemia também a gente teve uma explosão do uso de aplicativos para entregas. Então, a gente também está tratando desse assunto aqui. O nosso plano de metas para 2021 e 2024 ele trouxe diversos compromissos para melhorar o uso da bicicleta na cidade. Então, implantar 300 quilômetros a mais do que a gente já tem de novas estruturas cicloviárias permanentes, conectar mais essas estruturas na cidade, assegurando 80% das subprefeituras das regiões da cidade tenham conexão com a bicicleta, fazer mais transposições por pontes ou passarelas que são existentes, também por viadutos, ciclopassarela nova e bicicletários em todos os nossos terminais urbanos de ônibus. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente está melhorando diversas escalas, a gente está falando de planejamento mais macro, de plano diretor, até do plano de longo prazo, nosso plano estratégico, mas a gente também está falando dessas coisas que são do cotidiano e que são necessárias para que funcione bem, que as pessoas escolham e tenham essas conveniências no seu uso. Então, uma das regulamentações que a gente está trabalhando agora nos nossos estudos é o programa Bike SP, que vai dar créditos monetários, financeiros, para que as pessoas escolham usar a bicicleta. Então, elas vão poder usar principalmente esses créditos com essa valoração do uso da bicicleta, usar esses créditos com um bilhete único, no transporte público. Então, são diversas outras oportunidades que a gente está trabalhando aqui e uma dessas oportunidades é melhorar a questão do estacionamento da bicicleta nos nossos terminais de ônibus. hoje a gente tem 37 terminais ou estações de ônibus que são municipais na cidade de São Paulo, só 11 deles contam com bicicletário, quando a gente está falando de bicicletário, a gente está falando de estruturas que tenham o acesso controlado da bicicleta, que tenham a guarda da bicicleta com controle de acesso e os demais têm paraciclos, que é quando a gente pode estacionar a bicicleta e prender a bicicleta naquela estrutura como ele mostrou, no caso da Dinamarca. Então, a gente vai transformar todos esses paraciclos que estão nos terminais de ônibus em bicicletários, para que traga mais segurança para o uso da bicicleta, para você deixar a sua bicicleta nesses terminais urbanos e também trabalhar com a quantidade de vagas necessárias que são diferentes dependendo da região da cidade e todo o planejamento está voltado para adequar isso. Então, essa PPP está agora sendo em andamento, a contratação da PPP, e aí a gente fez, estudou como que poderia melhorar essa questão dos bicicletários nos nossos terminais de ônibus e isso é uma das obrigações que quem ganhar a PPP vai ter que fazer aqui na cidade. Então, o mínimo de 50 vagas em cada estacionamento de cada terminal de ônibus e aí dependendo do uso, mostrando que precisa aumentar em alguns casos à medida que vai tendo mais desejo e mais utilização, a gente tem regras para aumentar o número de vagas e também o plano de colocar paraciclos dentro dos terminais e fora dos terminais para que as pessoas possam escolher se elas querem deixar nos bicicletários ou nos terminais a gente sabe que são usos diferentes e complementares. Então, o edital da PPP ele traz todas as regras, eu vou deixar aqui na apresentação e as pessoas que quiserem acessar esse edital também podem ver os detalhes de como isso vai funcionar, mas a gente espera que a execução dessas adequações elas ocorram em até 180 dias após a prefeitura aprovar o projeto e também captar dados para que a gente possa usar esses dados da utilização dos bicicletários nos terminais no nosso planejamento da mobilidade no plano de mobilidade geral da cidade para continuar aprimorando e revisando e aprimorando essa utilização aqui na cidade de São Paulo. Então, todos esses dados vão ser coletados pelas concessionárias que ganharem a PPP e vão ser transferidos para a prefeitura como dados. Então, aqui tem algumas regras de como vai ser a expansão do número de vagas, eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo aqui, mas eu deixo as imagens aqui para que vocês possam entender como que a gente está pensando isso. Uma outra coisa que a gente tem que é o regramento atual da prefeitura que é importante comentar é o uso da bicicleta dentro dos ônibus da mesma forma que ele mostrou nos trans a gente também tem nos ônibus que são os nossos ônibus de 23 metros de autorização em horários determinados que as pessoas possam levar a bicicleta dentro do ônibus são 1.300 ônibus que tem essa autorização aqui na cidade de São Paulo e como que o sistema funciona dentro dos ônibus e a sinalização do lado de fora para que o usuário saiba que ele possa entrar com a bicicleta naquele ônibus e a gente também tem no nosso plano cicloviário a meta de implantar paraciclos em outros locais da cidade principalmente nos pontos de maior interesse dos ciclistas junto às centralidades dos bairros ao longo das ciclovias ciclofaixas da cidade e nos projetos de intervenção urbana então a gente também tem todo esse planejamento de melhorar o estacionamento da bicicleta entendendo que ele faz parte do nosso desejo e da nossa necessidade como ciclista de usar a bicicleta na cidade acho que com a questão do tempo aqui fico por aqui e à disposição para continuar no nosso debate beleza muito obrigada Maria Tereza gente a gente está atento às perguntas que estão surgindo no chat a gente vai responder ao final tudo bem e só reforçando que como a gente agora vai ter dois palestrantes que vão falar em inglês se você quiser ouvir a tradução é só selecionar a opção em português do canal em português na barra de opções que tem embaixo do uso e pensar em ciclismo numa cidade com as dimensões de São Paulo é sempre um desafio e a segunda parte da nossa conversa vai focar na cidade de Bogotá a capital colombiana passou por profundas mudanças nos últimos anos para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte vamos conhecer como é que essa história aconteceu a gente vai ouvir primeiro o Andres Felipe Vergara que é da Secretaria de Mobilidade de Bogotá bem-vindo Andres e fica à vontade também para dividir sua tela compartilhar sua tela com a gente Andres você está mudo no momento Olá muito obrigado pela oportunidade eu vou compartilhar um pouco da minha experiência em Bogotá e espero que todos apreciem essa história que eu vou contar Bogotá é uma referência para o mundo em termos de uso de bicicletas e é bem conhecido por suas ciclovias e toda a sua rede de ciclovias contando com mais de 500 quilômetros e também o dia livre de carro que foi decidido por votação e conhecido também pelos milhares de pessoas que utilizam a bicicleta para ir ao trabalho à escola à universidade então cada dia há melhorias para consolidar Bogotá como uma cidade amigável para o ciclismo tudo isso como parte de um processo que se iniciou na década de 70 com a ciclovia que iniciou-se graças ao movimento de cidadãos na década de 90 Bogotá já tinha projetos culturais e de infraestrutura muito importantes que ajudaram a mudar as atitudes e mentalidades dos moradores da cidade mais tarde nos anos 2000 mais uma vez por iniciativa dos cidadãos que realmente promoveram o ciclismo como causa e na última década o governo formulou diversas políticas públicas para estimular a utilização de bicicletas também é importante mencionar que Bogotá tem algumas características que contribuem para o ciclismo primeiro seria o movimento do cidadão movimentos muito ativos e as políticas públicas a geografia o tempo a forma como a cidade foi construída que leva Bogotá a ser um estudo de caso muito interessante com relação ao uso de bicicletas então sendo uma cidade muito plana e com um clima muito favorável faz com que muitas pessoas utilizem a bicicleta geralmente em trajetos de 10 quilômetros em média então é muito importante destacar que embora Bogotá seja uma cidade imensa com mais de 8 milhões de pessoas é uma cidade bastante compacta e tensa um dos ingredientes que tornou possível para que quase 70% dos itinerários sejam realizados por bicicleta é a possibilidade de estacionar com facilidade sua bicicleta mas nem sempre foi assim alguns anos atrás quando eu estava na universidade não havia regras claras praticamente nenhum lugar aceitava bicicletas os shoppings as universidades edifícios governamentais estacionamentos públicos não aceitavam as bicicletas agora em 2006 apenas 2% dos trajetos diários eram feitos por bicicleta geralmente por razões econômicas os ciclistas eram vistos como cidadãos de segunda classe com menos direitos só para dar uma referência na primeira década deste século nenhuma das extrações transmilenio tinha estacionamento para bicicleta e poucos lugares públicos ofereciam espaços para bicicleta e aqueles que ofereciam não tinham uma boa infraestrutura e isso explica porque pessoas como eu começaram ou foram abandonando ou desistiram de utilizar a bicicleta mas graças aos movimentos de cidadãos semelhantes aos movimentos da década de 70 essa nova geração de líderes eu fui um deles começaram a exercer pressão e uma das reclamações que tínhamos é que os ciclistas necessitam de lugares adequados para estacionar as bicicletas o resultado disso foi que a cidade tomou novos passos a favor do ciclismo tanto no setor público quanto o privado mudaram suas atitudes com relação ao ciclismo ou as bicicletas houve novas políticas de um lado e do outro lado as empresas começaram a reconsiderar os ciclistas como clientes que também precisavam ser atendidos especialmente com estacionamentos de bicicleta dessa forma a intermodalidade se tornou muito útil hoje sete das grandes das grandes estações da Transmillenium oferecem estacionamentos de bicicleta como podem ver aí no mapa e houve também várias outras ofertas em outras paradas então com isso nós temos mais de 6 mil espaços para bicicletas e muitos ou grande parte dos clientes chegam as estações em suas bicicletas também é importante dizer que Bogotá vai construir seu primeiro sistema de trens urbanos e esse sistema vai levar em conta que todas as estações irão oferecer estacionamentos para bicicletas bicicletários por outro lado as pessoas também têm mais noção de que hoje precisam pagar a cidade oferece também aconselhamento para as pessoas com relação a essa intermodalidade com a bicicleta há também selos oferecidos hoje todas as universidades as os estacionamentos públicos os shoppings todos eles oferecem estacionamentos para bicicletas também houve uma outra evolução a cidade aprendeu qual é quais são as melhores instalações a oferecer as pessoas podem estacionar suas bicicletas facilmente além disso levamos em conta a questão de gênero dessa forma Bogotá continua trabalhando todos os dias para aumentar o número de pessoas que usam a bicicleta e aumentando a qualidade dessa experiência de uso de bicicletas em Bogotá isso nós precisamos mudar todos os dias para satisfazer as diversas necessidades das pessoas que utilizam bicicleta e é para isso que trabalhamos muito obrigado em tão pouco tempo e é importante a gente conhecer modelos que podem ser mais facilmente adaptados à realidade brasileira porque Copenhagen é uma meca um sonho para ciclistas mas é uma cidade muito pequena quando a gente pensa nas capitais brasileiras e é importante também notar que o setor privado é uma gente fundamental quando a gente pensa em políticas cicloviárias e o nosso último painelista é um exemplo disso Eduardo Baião ele é cofundador e atual CEO da City Park a City Park é líder no mercado colombiano de empresas de estacionamento e atende anualmente mais de 15 milhões de clientes sendo 731 mil deles ciclistas obrigada por estar aqui com a gente Eduardo convido você a abrir seu microfone e compartilhar com a gente a sua apresentação muito obrigado como estão todos essa é minha apresentação acho que travou vou conseguir aqui então gostaria de falar sobre como a City Park é uma empresa privada eu sou cofundador da empresa nossa ideia não é estacionar carros mas a nossa missão é desenvolver soluções de mobilidade de soluções urbanas focadas nas pessoas e o Andrés fez uma excelente apresentação sobre Bogotá e sobre o crescimento e desenvolvimento dessas infraestruturas em Bogotá eu só gostaria de acrescentar a questão da segurança não apenas a segurança viária mas nós temos muitos furtos mais de 10 mil furtos de bicicletas por ano é muito talvez 50% dessas bicicletas sejam roubadas na hora do estacionamento então esse número é muito crítico esse é um momento crítico na hora que estão estacionadas que elas são roubadas e assim pensamos como podemos ajudar a cidade com a nossa empresa de estacionamentos então falamos com ONGs com ativistas como Andrés que acabou de falar com a gente e começamos a desenvolver uma infraestrutura e também padrões para o estacionamento aqui na Colômbia em 2012 nós começamos com apenas 500 bicicletários em 2021 hoje já temos mais de 6 mil bicicletários 6.326 então esse número é muito importante para nós o bom disso é que esses bicicletários estão sempre na origem e 20% nas nossas vagas nós tivemos um crescimento de mais de 20% nas vagas então estamos mudando bastante a nossa empresa no sentido de promover o transporte não motorizado em 2012 vemos aqui apenas 24 mil usuários de bicicleta e em 2021 ou em 2019 700 mais de 730 mil então nós oferecemos o estacionamento de bicicletas a baixo custos são em 2019 vimos esse aumento exponencial também por conta disso depois da covid continuamos podemos ver aqui em 2021 depois da queda que houve com a pandemia nós já estamos voltando a recuperar esses números e fizemos muitos investimentos em infraestrutura para este momento então essas são as nossas entradas ou vagas e tivemos aqui nós temos até o número de toneladas de CO2 que foram evitadas por conta do aumento do uso da bicicleta então temos muitas diferenças aqui de outras cidades somos uma grande cidade então simplesmente colocar um bicicletário não é suficiente precisamos de um serviço então se simplesmente se colocam aí centenas de bicicletários aí ao longo das calçadas vai haver roubo de bicicletas então nós temos que transformar isso em um serviço às vezes às vezes a cidade não entende a necessidade de um bom serviço que significa ter wi-fi ter seguro alguém responsável pelas bicicletas e a infraestrutura apropriada também banheiros disponibilização de wi-fi mas o mais importante é um cadeado uma tranca se você perguntar a qualquer cliente desses estacionamentos qual é o aspecto mais interessante é o cadeado porque nós estamos nós as pessoas na verdade podem utilizar a infraestrutura nós vamos oferecer essas trancas e isso então leva a uma redução dos roubos então vemos aí as tarifas por minuto por hora por dia e nós já atingimos um padrão ouro ter esse bom padrão esse bom serviço com as trancas de bicicleta com toda uma infraestrutura apropriada tudo isso ajuda e isso é muito importante em parcerias público-privadas se muitas bicicletas são roubadas nós estamos transferindo a responsabilidade ou melhor não podemos transferir a responsabilidade à polícia então é como é uma espécie de parceria também com a polícia e a nossa abordagem não é apenas para estacionamento de bicicletas nós também estamos temos um foco em mobilidade então nós temos muitas estações 18 pontos de estações de recarga de bicicletas elétricas e também o sistema de bicicletas compartilhadas então você também pode levar o seu scooter ao estacionamento e todo um sistema de pontos de estação então você pode com facilidade utilizar esses serviços de compartilhamento estacionamento de bicicletas e também a última milha ou os últimos cinco quilômetros a partir dos estacionamentos da cidade mas isso não é suficiente porque a nossa missão é não apenas a mobilidade mas serviços urbanos então nós iniciamos um serviço o chamado RAPI que opera a partir de alguns dos estacionamentos então temos esses serviços de entrega da RAPI 75% das entregas são feitas por bicicleta 75% são jovens na verdade os entregadores são jovens então nós estamos oferecendo a infraestrutura para a RAPI para que possam usufruir de wifi de banheiro que possam estacionar as bicicletas nas nossas instalações e assim então eles fazem as entregas é uma espécie de pit stop e também há entregas de bicicleta então nós temos 50 dessas dessas cozinhas então isso é muito importante também estamos conduzindo alguns pilotos com o cross docking parecido com o sistema da Colômbia mas para a entrega da última milha onde estão localizados os restaurantes e nossos estacionamentos na última milha então nós temos as bicicletas elétricas elétricas de carga e os resultados desse projeto piloto tem sido muito interessantes não apenas tivemos uma redução de CO2 de emissão de CO2 mas vemos que as bicicletas são muito eficientes em vez em vez trajetos de 47 quilômetros percorridos pelos caminhões são 17 quilômetros percorridos em bicicleta em bicicleta então nós planejamos para o próximo ano 8 a 10 cross docking onde o caminhão chega de manhã e aí as entregas são feitas nessa última milha com a bicicleta elétrica também estamos fazendo testes de COVID nos estacionamentos em muitas partes do mundo existe o drive-thru onde você vai de carro fazer o teste mas nós temos um drive-thru que pode ser acessado de bicicleta de bicicleta ou a pé alguns dos testes de COVID em outras partes do mundo as pessoas tem que ir de carro através de um drive-thru então nós temos muitos testes sendo realizados nas nossas instalações de forma muito acessível para os ciclistas e também estamos incentivando que as pessoas utilizem a bicicleta para ir ao trabalho então cerca de 30% dos nossos empregados agora estão utilizando a bicicleta para ir ao trabalho todos os dias alguns meses há dois meses atrás nós tivemos alguns problemas aí com o transporte público e podemos abrir nossos estacionamentos para esses trabalhadores também também estamos emprestando aos nossos funcionários estamos emprestando bicicletas elétricas então temos algumas pessoas chegando de bicicleta elétrica e também no programa de compartilhamento de bicicletas elétricas antigamente apenas bom atualmente apenas 2% dos nossos funcionários vem para o trabalho de carro particular então graças a essas infraestruturas e serviços e todos todos os os trajetos podem ser feitos por bicicleta então nossa projeção seria ter 10 mil bicicletários queremos ter 15 pontos de cross docking aumentando serviços do rapid by bike então a partir dessas instalações e estacionamentos estamos oferecendo diversos serviços em parceria com em parceria pública com a prefeitura e assim as empresas podem ser parte da solução em vez de parte do problema muito obrigado de coisas que vocês fazem obrigada a todos os panelistas na verdade a gente recebeu algumas perguntas e a gente tem um tempinho então eu vou ler elas aqui tudo bem a primeira é para o Lassi a Lini Cavalcanti perguntou se ele sabe quantas empresas oferecem bicicletas compartilhadas próximas a estações de trem ou metrô e se as empresas são as mesmas que fazem gestão do transporte coletivo você ouviu Lassi tem essa resposta para a gente eu posso repetir a pergunta Lassi você nos ouve sim eu peguei eu consegui pegar a pergunta nós temos estamos temos 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 uma situação em que praticamente todo mundo utiliza sua própria bicicleta então aluguel de bicicletas ou compartilhamento de bicicletas esses esquemas são são poucos algumas pessoas você tem às vezes turistas então eu diria que 70 70% turistas utilizam esses esquemas de bicicleta compartilhados o resto o restante utiliza suas próprias bicicletas então atualmente é bem fácil de utilizar aquelas bicicletas laranjas se tornaram praticamente a norma é um pouco estranho porque nós costumávamos ter um sistema público e aí em 2012 em Copenhagen nós pensamos vamos criar um novo sistema com bicicletas elétricas e vai ser o melhor e o mais bacana mas levou tanto tempo e tantos problemas surgiram ao longo do caminho que a parte privada acabou tendo muito problema porque enfim as pessoas utilizam as pessoas utilizam seus próprios telefones aplicativos e também não havia muito roubo de bicicletas mas muitas das bicicletas acabavam destruídas então é um contexto diferente eu diria e essa é a resposta curta a gente tem uma pergunta para Maria Tereza Rogério Vidoedo perguntou fez a seguinte pergunta você comentou sobre a participação social quando sairá o decreto de prorrogação do CMTT e vou me dar uma outra pergunta também porque Maria Tereza foi muito demandada que é do Leandro Manfriolet qual o grau de envolvimento do poder executivo em relação a ciclofaixas de lazer que é preciso ter um cronograma para que isso se estenda por toda a cidade é verdade Maria Tereza se você precisar eu releio as duas perguntas tá joia não tô com elas aqui abertas não em relação à primeira pergunta o decreto tá pra sair ele já tá na casa civil a gente precisou prorrogar o mandato do CMTT por causa da impossibilidade de fazer eleições presenciais em função da pandemia então esse decreto tá pra sair agora deve sair esse mês ainda na etapa final e sobre a segunda pergunta a ciclofaixa de lazer ela é um programa da prefeitura que atualmente ela acontece com um contrato um termo de cooperação com a Uber que tem uma doação pra prefeitura então são 117 quilômetros de ciclofaixa de lazer que acontece nos feriados e aos domingos aqui na cidade isso é um projeto que acontece desde 2009 se não me engano aqui em São Paulo e ela o planejamento da escolha de onde elas acontecem esse é um planejamento que é feito pela prefeitura junto com a CT SMT junto com a CT então a gente espera que no futuro a gente consiga continuar ampliando esse projeto que é muito querido da população aqui em São Paulo Muito obrigada Maria Tereza agora a gente tem uma pergunta pro Andres da Aline Cavalcanti Andres ela pergunta qual o papel da prefeita Cláudia Lopes na expansão da bicicleta em Bogotá o fato da Cláudia ser ciclista ajudou de alguma forma Andres você está mudo agora ok that's a very good question sim uma ótima pergunta porque tanto a Cláudia quanto o prefeito anterior utilizavam bicicletas então as decisões que tomaram como prefeitos incluíam as nossas necessidades por exemplo em 2016 a Cláudia era senadora na Colômbia e graças a seu trabalho mudou a lei e desde então os ciclistas podem utilizar a linha toda a extensão das vias na Colômbia e essas transformações práticas e simbólicas também foram muito importantes para nós e quando a Cláudia se tornou prefeita chegou com muitas novas ideias e precisamos lembrar que quando iniciou a pandemia em Bogotá já tinha mais de 90 quilômetros de ciclovias então as pessoas puderam utilizar a bicicleta mais do que outros meios de transporte que facilitavam a propagação do vírus então era possível já utilizar bastante a bicicleta e isso foi excelente para Bogotá foi muito importante para nós é normal que duas vezes por mês nós fazemos passeios nós andamos junto com a Cláudia para percebermos e para até mesmo como o seu próprio meio de transporte para visitar hospitais e fazer outras visitas que sejam necessárias e isso é excelente como exemplo que as pessoas vejam a própria prefeita utilizando a bicicleta muito. Obrigado It would be great here to . We have now a question to Eduardo Eduardo e qual que é o valor desse serviço para você Eduardo Muito obrigado. E eles, por exemplo, nós colocamos um banheiro para facilitar para os entregadores e é o WAP que paga para alguns desses parâmetros para os entregadores da WAP. E nós colocamos, às vezes, outras infraestruturas, como uma TV para uma área de espera, como um banheiro. Mas muitos dos restaurantes, por exemplo, eles não gostam de ver os entregadores parados em frente aos seus restaurantes. Então, nós oferecemos essas áreas de espera para os entregadores da WAP que vão entregar comida para os restaurantes. A WAP também colabora. Então, muito obrigada. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta para a Maria Tereza. E aí, a gente... Vou ver aqui as outras para a gente não tomar muito tempo. Maria Tereza, com relação aos bicicletários vinculados ao transporte de alta capacidade, há conversas com o governo estadual para abrandir esse serviço de forma... Para abrandir a malha metrovéria de forma mais efetiva? A gente está fazendo o nosso planejamento agora, em relação aos bicicletários, no âmbito municipal. Os terminais de ônibus da PPP, eles são todos do âmbito do municipal. E a gente está iniciando um processo de planejamento com o governo do estado, porque eles estão fazendo o Pitu, que é o plano de expansão de toda a malha ferroviária da cidade. E nesse projeto do Pitu, a gente está começando a fazer reuniões com eles agora, nesse mês. E aí que a gente vai começar a articulação em relação aos bicicletários também, do transporte sob trilhos. Então, há expectativa, sim, com o governo do estado, da gente buscar melhorias e até aumentar as vagas nos que já existem e colocar mais bicicletários em outros onde ainda não existem, em estações onde ainda não existam. Perfeito. Muito obrigada, Maria Tereza. Eu vou encerrar com uma pergunta que é do Daniel Martinez. Espero que eu esteja falando correto. E ele pergunta qual seria o futuro, qual seriam as formas de criar na América Latina maiores conexões entre bicicletas e os outros meios de transporte. E aí eu vou pedir que cada um dos nossos panelistas comente o que eles acham que pode ser feito em relação a isso. Pode ser? Podemos começar com você, Eduardo Baião? Que aí eu já te libero. O que você acha que tem que ser feito na América Latina para que a gente tenha uma maior integração entre a bicicleta e os outros meios de transporte? Bom, eu não sou tão especialista em transporte, mas eu diria que a bicicleta é o transporte do futuro. Eu estou convencido disso. Então, como uma empresa privada, temos que começar a pensar nisso. A ideia não é apenas oferecer estacionamento, mas servir as pessoas, sempre. Muito obrigada, Eduardo. A visão aí institucional desse pepino? Olha, acho que são muitos esforços conjuntos para que a gente consiga. Não existe solução fácil. A gente precisa contextualizar também, não é, eu acho que não no sentido de dar nenhuma desculpa em relação a não ter avançado mais do que a gente já conseguiu avançar, mas é claro que, como você mesma falou, quando a gente compara São Paulo, a densidade de São Paulo, os desequilíbrios estruturais da cidade, a questão da topografia, a gente comparar São Paulo com Copenhague é muito diferente em muitos aspectos, né? Então, é lógico que a nossa capacidade de evolução e as nossas especificidades também em relação ao nosso planejamento e a forma como a gente deve atuar não são as mesmas. A gente pode e deve se inspirar na forma como outras cidades evoluíram, né? E também a gente tem as nossas novidades aqui de São Paulo que também inspiram outras cidades em relação ao nosso avanço técnico, né? E a gente sempre recebe outros debates com outras cidades, mas eu acho que são muitos, assim. O que eu entendo é que as coisas devem caminhar juntas, né? Tanto a integração entre setores, né? Então, quando a gente fala de uso do solo, de distribuição dos usos e onde que eles são localizados no território, mas também a questão do planejamento entre escalas, né? Então, eu falo de uma macroescala, eu falo de uma microescala, né? Então, a solução do paraciclo, ela tem tudo a ver com a solução do planejamento do transporte público, por exemplo, né? E como que eu integro as coisas. Então, eu acho que a gente conseguir aumentar a divisão do modo bicicleta para que a gente consiga alcançar as nossas metas do nosso plano de mobilidade, do plano de ação climática, né? E de todos os outros planos que têm a ver com a saúde da população. A gente tem que buscar todas essas coisas de forma conjunta para que a gente chegue lá a aumentar a nossa divisão modal e como nesse sonho que você colocou aí da Dinamarca, que já tem mais de 50%, né? Imagina a gente chegando lá. Vai ser outra cidade, com certeza, e uma cidade muito melhor. Muito obrigada, Maria Tereza. E agora eu vou jogar uma pergunta bem difícil para o Lassi, que é, Lassi, você teria dicas para dar para as cidades latino-americanas de como aumentar essa integração? Porque eu acho que a gente tem problemas aqui que vocês nem imaginam. Sim, desculpem, mas eu concordo com o Eduardo e com Maria Tereza, mas é muito complicado falar rapidamente sobre essa pergunta, mas especificamente pensando como... Eu acho que a ideia seria como colocar o maior número possível de pessoas vulneráveis em bicicletas. Eu acho que esse seria um bom caminho. E como poderíamos fazer isso de maneira segura e normal para todos, para crianças, para adultos. Então, eu acho que essa deveria ser a mentalidade subjacente. Então, criar infraestrutura que seja segura, bem iluminada. Então, as pessoas irão comparecer e isso vai trazer maior integração de forma natural. Essa seria a minha dica. Andrés, você teria alguma dica de como fortalecer a integração entre a bicicleta e os outros meios de transporte em capitais latino-americanos? Andrés, você está mudo agora. Não consigo te ouvir se você estiver falando. É uma pergunta muito importante. Nós temos que entender que cada cidade é diferente. Bogotá é Bogotá e a forma como Bogotá resolveu seus problemas é adequado para Bogotá, mas é diferente para São Paulo ou qualquer outra cidade. Cada cidade tem que entender sua própria situação, seus problemas. Em alguns locais, o sistema de compartilhamento de bicicletas pode ser a solução. Em outras cidades, como Bogotá, chegamos ao chamado portale, ou grande estação, onde se faz a maior parte do trajeto de ônibus. Em algumas cidades, você pode subir no trem ou no ônibus com a sua bicicleta, mas em Bogotá, você não pode subir em um ônibus com a sua bicicleta normal, somente com a sua bicicleta dobrável. Em algumas partes de Bogotá, você pode fazer o trajeto principal de bicicleta, mas em outras cidades, como Miami, por exemplo, é impossível visitar seus amigos de bicicleta, porque são cidades muito espalhadas, não são compactas. Em outras cidades da Colômbia, como Manizales, Pereira, são mais montanhosas do que Bogotá. Então, não é tão fácil para bicicleta. Bogotá é uma cidade fria, o clima é frio, você pode viajar, fazer o seu trajeto aí com um casaco como esse. Em qualquer outra, em cidades mais quentes, por exemplo, você não consegue andar mais do que 3 quilômetros. cada cidade tem sua situação. As pessoas da cidade têm que entender isso. Não é fácil. Alguém de Bogotá não vai resolver o problema de Buenos Aires. Cada cidade tem que buscar a sua forma de integrar o ciclismo. Mas é importante, o que é importante entender é que o ciclismo é parte da solução de qualquer problema. Os panelistas, na verdade, a gente teve uma conversa que foi muito rica e fiquei bastante feliz com o resultado. Obrigada, especial, a todos os colegas da Ciclocidade que estão ajudando na produção desse evento. E a gente volta a se falar em agosto com mais um ciclo-debate, que a gente vai discutir ciclismo e infância. Acompanhe as nossas redes sociais para saber mais os detalhes sobre esse próximo evento. Muito obrigada a todos e boa semana!